Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero acolher a cada um desejando que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tarciso e Cíntia, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e mande o auxílio celeste. Assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Tarciso e Cíntia para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. A anúncio da Boa Nova segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. No calejo que é o Criador, desde o início fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. E meus irmãos, podem sentar, né? Se abraços de novo e ficarem em pé, né? E chegamos, depois de uma longa caminhada, vocês chegam na igreja, né? Para firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Essa aliança, diz a Sagrada Escritura, que é até que a morte os separe. Por isso que a partir de agora, Tarciso e Cíntia, eles passam a ser concorrentes deles mesmos. Porque é até que a morte os separe. E a pergunta é, quem quer morrer primeiro? Não é que a morte os separe? Portanto, nem Tarciso quer ir primeiro, nem Cíntia quer ir. A partir de hoje, tem uma concorrência entre vocês. Mas o sacramento do matrimônio é algo que acreditamos ser verdadeiro. No censo do IBGE, foi provado que 47% dos casais do Brasil estão com o divórcio nas mãos. 53% estão vivendo mal o seu matrimônio. E vem de qualquer jeito. Sem responsabilidade, sem compromisso, sem uma ética cristã, e nem também uma ética do valor para com o outro. Casar-se e dar-se em casamento, que é o que seus pais fazem hoje, dando vocês um ao outro. Isso no passado era bonito, porque no passado o rapaz casava com a moça sem amar. E ela também não amava. Mas uma coisa era bonita, diante do altar, ele dizia para ela, olha, eu não te amo, mas eu me comprometo a aprender a amar-te até que a morte o separe. Hoje, os casais, quando estão namorando, eles dizem assim, vamos casar, marcar uma data. Se der certo, vamos conviver. Se não der, nós nos separamos. Casamento é para sempre. É até que a morte o separe. E diria muito mais, segundo Adão e Eva, segundo as primeiras pais da igreja, o casamento era para sempre. Se um morresse, o outro não casaria mais, porque um coração não consegue amar duas pessoas. Só existe o amor único. Por isso que eu sempre digo, quando eu prego para os jovens, olha, você pode ter beijado cem moças ou cem rapazes, mas uma única boca te fez voltar. Não foram cem. Um marca. E na nossa vida, Tassísio e Cíntia, vocês, para chegar até hoje, se marcaram. Mas essa marca, ela tem que ser alimentada. Casamento, sacramento, matrimônio, não é mágica. Não é que você vinha hoje na igreja, dentro do sacerdote, e amanhã tudo vai estar flores. Não. A vida continua. E ela vai exigir muito de vocês, porque toda escolha exige percas. Você, até então, são solteiros. Eu ainda não casei vocês. São solteiros. Mas a escolha que fizeram e vão assumir vai exigir de vocês muitas percas. Se alguém chama para sair, eu tenho responsabilidade. Eu tenho para quem dizer para onde vou e não posso sair direto, porque agora eu casei. Tenho uma casa, tenho uma família e preciso agora dividir. Por isso que é dois corações e uma única história. Não vou escrever outros livros, a não ser o mesmo. Tem que ter amor. E para que esse amor se mantenha, o amor não se acaba. Onde diz que o amor acabou, ele nunca existiu. Se meu amor acabou, ele nunca existiu. existe uma faça, uma simulação. O amor não se acaba, ele é eterno. E esse amor que vocês estão aqui firmando dentro do altar é um amor não humano, é um amor de Deus. Mas queremos, a partir de hoje, ligar aquilo que é humano ao sagrado, para que ele tome conta. Por isso que vocês, nem você é dono de Cíntia, nem Cíntia é dono de Tasciso. Mas Deus é dono de vocês dois. Se Deus passa à frente, vocês vão conviver melhor. Mas esse amor tem que ser regado igual a planta. Tem que alimentar todos os dias, tem que dialogar, uma boa conversa. Não adianta fazer todos os dias sentir a mesma coisa e no final do dia esperar resultados diferentes. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que também me propor a fazer diferente. A fazer uma comida diferente. A chegar em casa de maneira diferente. a ter um elogio diferente, tem que saber cozinhar. A mulher que não sabe cozinhar, não deveria casar. Mas ela também tem que cozinhar, não é? Porque nós homens, se criou uma cultura de que os homens são machistas, não é? O homem é brusco, o homem é bruto, o homem é selvagem. Mas lá no fundo, se brincar, o homem é mais sedento de carinho do que a da mulher. Só que o casamento, ele é feminino, não é masculino. Vocês observaram? Eu cheguei aqui às três horas, saí de casa do esse meio, correndo, o secretário disse, olha, falaram que três horas tem que estar lá, eu saí correndo. E quando eu chegava, observando, tudo acontecendo. O noivo entrou aqui, sem o terno, conversou comigo, voltou. não foi assim? Mas quem foi esperado para o casamento? A noiva. Tinha um carro lá na frente, o carro ficou dando volta, eu doido que ele venha embora para eu casar, fazer o casamento. Mas ficou, porque o casamento, ele é feminino. A mulher, ela pensa em todos os detalhes do casamento. O noivo, quando entra, ele entra abismado nas coisas que está vendo, as flores, a cerimônia, porque ele não sabia de nada. mas ela sabia de todos os detalhes, os mínimos detalhes. Ela sabe fazer, ela sabe chorar. Eu vi, quando o carro abriu, a criança, ela dizia assim, ela chorando, dizia assim, não chora não, se é uma criança. Como é que você controla a emoção de uma criança se você está chorando na frente dela? Quem não podia chorar era ela, para ele não chorar. Mas o casamento, a mulher que dá as coordenadas e a mulher casa para ser feliz e o homem que se vire. Isso é verdade. pode ler e pesquisar e ir fora. A mulher, ela quer ser feliz. Olha, a mulher, ela consegue chegar em casa e ela dizia assim, você não me ligou hoje, você não me procurou, não me abraçou, você não me deu um beijo, mas como é que o homem também não necessitasse? Olha, quem quer, faz. Não exige. Se eu quero ganhar um beijo, eu tenho que dar beijo. Se eu quero ganhar um abraço, eu tenho que dar um abraço. Mas a mulher, você sabe que eu estou falando a verdade. Elas querem braço, querem beijo, elas querem quebra a porta do carro para ela descer, mas elas não quebram a porta do carro para o marido. Mas elas lutaram por direitos iguais, mas não sei onde ficou isso. Não, tem coisas que tem, não é? O homem também quer uma porta do carro aberta, o homem também quer um elogio, vice-versa, tem que ter um cuidado para com o outro. Eu não devo esperar que o outro faça. Eu faço, a partir do momento que eu faço, o resultado vai ser diferente. não adianta fazer a mesma coisa e no fim do dia querer resultados diferentes. Não tem. Olha, tem um pensador brasileiro, o Leandro Karnal, um historiador, ele diz assim, tá, Cisa, se você não existisse, que falta faria para Cíntia? Isso é lógico, não é uma, e vice-versa. Mas já que vocês existem, façam falta. o que é fazer falta? É você sair da vida dela por um instante para trabalhar, para viajar, e mandar uma mensagem e dizer assim, eu estou sentindo a tua falta. Porque teus amigos, os amigos de vocês, vão permanecer. Ter amigo é coisa boa. O homem pobre não é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não tem amigo. Devemos ter amigo. E só ter amigo quem é amigo. Ninguém consegue ter um milhão de amigos, isso é mentira. mas um amigo verdadeiro é raridade, mas é possível encontrar. Mas só encontramos quando eu me proponho a ser amigo. Não é de querer amigo, se você não se posiciona e não procura amigos. Mas tem amigos verdadeiros. Amigos que choram com a gente, que dividem, que partilham alegrias e dores com a gente. É bom ter amigo. E vocês, essa testemunha, que foi a testemunha mais longa que eu vi na face da Terra de casa do que eu já vi. Não. Até hoje, eu estou pensando, quem me conhece, na paróquia, eu sou muito verdadeiro. Eu nunca vi tanta testemunha. Nunca vi. Foi a primeira vez. Não, mas a igreja aceita. A igreja aceita, não tem nenhum problema. É bonito. agora, a preocupação, e eu ficava olhando lá na porta, roupas bonitas, ternos bonitos, maquiagens bonitas, de nada vai servir se vocês não der testemunha para o jovem casal. Não adianta ter alugado roupas caríssimas. Não adianta ter chegado aqui querendo sair da filmagem da melhor maneira possível. se vocês, enquanto casais, enquanto jovem, não se ter posição de ajudar o jovem casal a viver o matrimônio. Vai ter muitas crises. Vocês, quando estavam namorando, já brigaram? Sim, porque se nunca brigou, não dá para casar. Já brigaram, mas o que acontecia? Brigava, pegava seu carro, ia para a sua casa e era para a casa dela. Cada um vai para o seu lado, hoje não mais. Vai brigar e vai dormir junto e comer junto. Mudou. Vai mudar daqui a pouco. Por isso que tem que ter alguém com suporte. Esse suporte é alguém que testemunha para ajudar vocês na caminhada. Mas não é um amigo de farra, não. É um amigo que tem uma religião, que tem um perfil, que tem uma ética, que tem um cuidado, que é bem diferente daqueles amigos de farra para tomar conselho. Eu sempre digo assim, quando vai casar, mora longe dos pais. Bem longe. Os pais é bom. Família é boa. Mas na outra quadra, não na mesma quadra. Sabe por quê? Na primeira crise que houver, a Cíntia corre para a mãe. Mãe, estou tendo uma crise. A mãe vai resolver? Quem vai resolver? Você. A crise é com o seu marido, não é com a sua mãe. Você tem que ter decisão com ele e vice-versa um com o outro. Tem alguns cuidados, alguns erros. A crise vem. Devem ser maduros, pacientes, suportar. Eu vou dizer três coisas que você deve levar para o casamento. Entre tantas que tem. A primeira, leve Jesus. As casas modernas que se constroem por aí na arquitetura, se fazem lugar para o bazinho, lugar para colocar a bebida. E nunca fazem lugar para colocar a imagem de Jesus. Já pensaram isso? Vocês levam Jesus para o casamento de vocês. a outra pessoa que você deve levar, não importa a religião de vocês, eu sou padre católico, leva Maria. Porque na bodas de Canar, o primeiro milagre foi Maria que intercedeu. Ela não fez, que Maria não tem poder de fazer milagres. Maria não salva ninguém, mas ela intercedeu. Olha, filha, a crise do casamento está ali, vai lá e resolve. E a terceira coisa do casamento é o perdão. Se vocês não levaram o perdão, vão se separar. o perdão. E entre outras, o companheirismo, o amante, o amigo, o companheiro. Olha, se o amante for embora, o casamento fica. Se o companheiro for embora, o casamento se mantém. No dia que o amigo vai embora, o casamento se acaba, porque acabou a cumplicidade, acabou todos os erros. Deve ter alguns cuidados e se amar. Exelar um pelo outro, fazer diferente, causar saudade um no outro, mandar mensagens, acordar de manhã, esses dias, eu tenho um amigo meu, ele acordou, era o aniversário dele, e quando ele acordou, a mulher estava entrando no quarto com uma bandeja de manhã, de café da manhã e uma vela. Ele deu um grito. Ele disse, padre, imaginei que ele ia tocar fogo em mim. E eu sou assim, eu estudo em filosofia, eu gosto de estudar muito, gosto de pesquisar, e eu fui muito suscrito no que eu falei. Sabe por que ele teve medo? Porque ela nunca faz aquilo. Ela nunca se propôs a fazer aquilo sempre. Um feriado, um Natal, umas datas importantes de fazer isto. Ela foi fazer uma vez, ele teve medo. Faça sempre. Não adianta querer as borboletas do jardim do outro, se você não cultiva o seu próprio jardim para que elas venham também. Tá bom? Seja solidário, se ame, se valorize. Quando vocês caírem, procurem igreja, oi, padre, erramos isso aqui, a igreja está de prontidão para te ver, te acolher. Tem um cantor brasileiro, não é tão bem visto, mas a música diz assim, que vocês vão conhecer. Eu não tenho CD, porque eu não vou comprar aquilo que não tem letra. Mas eu vou dizer uma parte da música, diz assim, quando o meu é bom, a abelha sempre volta. Seja de fato, eu não vou comprar aquilo ali, eu compro uma música decente, mas se tacísio de fato tem um mel saboroso, o que é ser um mel? Ser doce, ser dócil, se sinta também é dócil, ele vai nunca faltar esse mel do amor. Tem outro cantor que diz assim, na vida nem tudo é para sempre, cultiva para ser para sempre e faça diferente. Tá bom? Casamento é a er coisa de Deus. A igreja acredita no matrimônio, por isso que ela faz. A igreja acredita no de vocês a partir de hoje e se alegra também com vocês. Amém? Caros noivos, Tarcísio e Cíntia, viesse a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio não seja marcada com o sinal sagrado. Cristo abençoe com generosidade do vosso amor conjugal. Já vos tendo abençoado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Tarcísio e Cíntia, viesse a esta igreja aqui para o nível de matrimônio, por isso eu vos pergunto. É de livre e espontânea a vontade que eu fazeis? Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade de um ao outro é por toda a vida que prometeis? Tarcísio e Cíntia estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando na lei de Cristo da igreja para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja que é reunida daí um ao outro a mão direita. Eu, Tarcísio, te recebo, Cíntia, por mim e minha esposa e te prometo ser fiel amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Eu, Cíntia, te recebo, Tarcísio, por meu esposo e te prometo ser fiel amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso confirme e abençoe este compromisso que firmaste perante a igreja. ninguém separe o que Deus uniu e todos respondem bendigamos ao Senhor. Amém. Amém.